Música Eu sou dele e tudo é dele Jó Jó Você é do mesmo amigo Meu Deus é do mesmo O que você vai fazer Eu vou adorar Vem feliz e adorar Eu vou adorar Deus de Deus Deus do amor Que Deus seja O nome do amor Eu vou adorar 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 Glória Na areia Na areia Glória Na areia Glória Glória Vá sempre a ver, Deus do céu, Deus do amor, é que tu seja o nome do Senhor. Aleia, 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 me curou o amor. Aleia, 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 aleia. Amém. As palmas, cadê as palmas?